O que é o urso pardo? Que pode quebrar nossos ossos como se eles fossem palitinhos de churrasco E o pior de tudo é um animal que não costuma ter medo nenhum do ser humano Inclusive eles só conseguiram espantar ele com aquela velocidade Porque quando ele apareceu os outros caras que estavam ali começaram a acelerar muito a moto Fazer um barulho muito alto e isso afugentou ele Mas se esse cara aqui estivesse sozinho e isso tivesse acontecido Provavelmente essa história não teria um final nada feliz Bom, mas geralmente esses caras aqui não nos veem como parte do cardápio O ataque geralmente é por territorialidade Na verdade a grande parte dos animais não nos vê como alimento Eles atacam porque a gente chega dentro da casa deles Do território deles e eles se sentem ameaçados Então a probabilidade disso aqui ser uma mãe Protegendo alguns filhotes que estavam por ali é muito grande Ou também de algum macho que estava simplesmente protegendo o seu território Mas nessa história de bicho proteger território Muita gente já foi de ralo Então a gente já foi de ralo Então a gente já foi de ralo